A Juventude da Boa Vista impôs a primeira derrota ao Académico do Sal. Os Azuis de João Galego foram Aspargos vencer por 2 a 0. Foi uma derrota que acabou por não ter implicações para os campeões do Sal. No dia seguinte, este domingo, a equipa viria a festejar no sofá a qualificação para as meias finais. Mas já lá iremos. Para já vejamos os contornos da vitória da Juventude da Boa Vista sobre os salenses do Académico. Uma boa casa com adeptos, trajados com as cores das respectivas equipas, muita batucada nas bancadas, tudo indicava para uma boa partida de futebol. Depois das praxas, equipas perfiladas, a equipa de arbitragem que viajou de Santo Antão mandou jogar no sintético do Marcel Leitão. O Académico, a precisar de um empate, entrou a pressionar e tem este remate logo no início da partida por intermédio da Steven, com o guarda-redes dos Azuis, John, a responder com uma boa defesa. Imediatamente a seguir, aos 15 minutos, foi a vez da Yannick a cruzar da sua esquerda para a área, servindo na tentativa de um corte, quase marca na sua própria baliza, a bola sai para canto. A juventude respondia quando podia e muito timidamente. Aos 26 minutos, o Académico desperdiça uma boa oportunidade para se colocar à frente do resultado. Esgoto, na cara do guarda-redes de John, remata defeituosamente. O Académico parte de novo para o ataque, aos 32 minutos, com o Raul, com este bom remate. A bola bate contra um jogador de juventude do Norte e passa, rente ao poste, para canto. Ao intervalo, registava-se um empate entre as duas formações. Se na primeira parte o Académico criou mais situações de perigo, sem, entretanto, marcar, já não se pode dizer o mesmo do segundo tempo. Notava-se claramente a ausência do artilheiro Ban na turma do Académico por lesão. Decorridos os 24 minutos desta etapa, nada a registrar em termos de situações de perigo. O Académico não aproveitou na primeira parte e na segunda viu o adversário a tomar conta do jogo e conseguir marcar. Mostrando alguma fraqueza no seu último reduto, Cadémes sofreu o primeiro gol da partida. Neste ataque, a bola fica em Pogba, que remata colocado e marca o primeiro para a sua equipa. Johnny, que neste jogo substituiu o lesionado do Rivaldo, tentou, mas não conseguiu chegar à bola. Festa nas hostes azuis. À procura do empate, o técnico de Chinha faz algumas mexidas, mas sem surtir efeito. Foi, entretanto, a juventude que azedou as contas para a equipa da casa. Um autêntico balde de água fria. O central Terraboa, na tentativa de atribular o atacante numa zona proibida, Bech arrebata o esférico e coloca a bola no fundo da baliza da Johnny. Golo que comprova o melhor desempenho do campeão da Boa Vista na segunda parte. Com o apito final do árbitro do Rivaldo Fortes, fez-se a festa toda ela de azul nas bancadas do Marcel Leitão. A vitória assentou bem a equipa da juventude, que ainda não tinha ganho neste campeonato nacional. O diretor desportivo do clube do norte da Ilha das Dunas elogiou os seus jogadores pelo bom jogo. Primeiramente, com mais pressão, com meio campo, com mais unido, conseguiu jogar vantagem. Melito, que leitura botem para fazer a gente deste jogo? Primeiramente, parabéns ao nosso jogador. Não tenho vindo a fazer uns bons jogos, mas te falta a gente algum bocadinho só. Esse jogo ali não vem concentrado, não sabia que grande equipa que não estava a encontrar. Não tinha jogado a primeira vez, o jogo foi o que foi. Hoje, simplesmente, não continuo a ter jogado o nosso futebol, que não sabia jogar. E não tive aquele pontinho de sorte também que está de falta a gente na casa do jogo. Primeira parte foi um jogo repartido, mas não fizemos o nosso jogo, era tática para esse jogo que não tinha. E agora, na segunda parte, foi fechá-lo com um chave de ouro e que não está dedicá-lo para o nosso povo de boobista, para os adeptos que têm acompanhado de nós, na toda deslocação que não têm feito, não têm adeptos para a gente no aeroporto, adeptos na com. Hoje, mais uma vez, não têm adeptos ali na com, no aeroporto. Pronto, ele vai para tudo, tudo, adeptos de juventude, tudo simpatizantes de juventude, e principalmente para nós, ilha para o boobista, é merecido. Do lado do académico Paulo Cruz de Xinha, o treinador admitiu que o adversário foi superior e, por isso, mereceu por inteiro. O primeiro é dar parabéns para a equipa de juventude, vitória merecida, se fazer um bom jogo. Hoje, infelizmente, é um jogo que a Cris nada mais nós, mas a nota continua na luta. Agora, acho que se exige e pensa na próxima. E, Mano, o outro é dividido, o primeiro jogo? O primeiro jogo foi de juventude. Primeira parte, juventude, segunda parte, juventude. Juventude mereceu seis vitórias, juventude fazer por isso. Eu não sabia que era um jogo complicado. Nós jogamos uma equipa que marca a gente três golos na primeira volta. Nós marca a gente mais dois hoje. Nós marca a gente cinco golos. E cinco golos é o que nós sofremos durante a época regional, no nosso campeonato. Portanto, se nós marca a gente cinco golos, nós ganhamos um jogo, nós empatamos lá, mas com muita dificuldade, é porque nós somos uma boa equipa e nós merecemos. Hoje, infelizmente, a nossa equipa, que foi bom na hora que jogou o jogo, que nós jogamos ali, nós temos que aceitar a derrota, de modo de dizer, aceita a derrota e pensa para o próximo. E para o próximo ano? Não, o próximo é passar tanto tempo a não saber. Não queria resolvê-lo hoje, nunca consegui, porque a juventude foi melhor. Nós espero que não esteja para o próximo ano, não esteja a conseguir. E o objetivo que é passar para as minhas finas. Algumas ausências hoje, porquê? Ausências? Não, 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 não. Temos falta, é só quem, que é o que está ali, que temos falta. Ok? Quem está ali? É porque ele está em condições de jogar. Eu acho que estava em condições de jogar. Bem, hoje, seja 6 litros. A gente está a dizer, quer sair direito, mas o próximo jogo não está corrigido, que é para não poder conseguir 3 pontos e passar para as minhas finas. Entretanto, não teve consequências para o académico a derrota a sofrer sábado em casa, diante da juventude. É que, passadas 24 horas, os campeões do sal estavam a festejar a passagem às meias finais, tudo por causa da vitória este domingo da Académica do Fogo sobre o Rosariense, um triunfo que retirou da corrida os alvinegros de Santo Antal Norte e deu o apuramento ao académico, que garantiu o primeiro lugar do grupo A. 13 anos depois, o académico regressa às meias finais. A última vez que tinha estado nessa fase foi em 2011.